Oi, meu nome é Patrinho e eu coleciono dinossauros e hoje a gente tá aqui pra responder as suas dúvidas sobre a nova linha de dinossauros brasileiros Dino Hazard. E eu digo nós porque quem tá aqui comigo hoje é o Luca Fácil e ele vai se apresentar aí pra vocês. Opa, belezinha, tudo bom? Sou o Luca Fácil, designer de produto, paleoartista e tô aí fazendo os bonecos, os modelos da Dino Hazard. O pessoal aqui do canal já tá cansado de saber, né? Eu já falei várias vezes sobre essa linha, mas é a linha do livro Realidade Oculta, do Tito, lá do Colecionadores de Ossos, que o Hugo tem trabalhado arduamente aí pra lançar a campanha com o Tito e a Aline e o pessoal tá trabalhando aí pra linha sair o quanto antes. E muita gente tá com dúvidas sobre como que vai ser esses bonecos da linha, qual é o material, como que vai comprar. Então a gente tá aqui pra responder algumas dessas dúvidas que surgiram, né? A gente colocou avisos nas redes sociais pra que o pessoal postassem as suas dúvidas e aí a gente vai responder aqui, porque ele obviamente é o artista responsável por esculpir esses modelos, né? E dar vida a essa coleção aí. Dentre as perguntas que surgiram aí nas redes sociais, né? Várias delas são sobre o produto. E uma delas seria qual que é a diferença entre a peça deluxe e a peça standard? No caso, se é a mesma figura, só tem diferença na pintura, ou se o material vinil, ele é oco, ele é interiço, é rígido, é mais mole. Essas são algumas dúvidas que surgiram, né? O que você pode dizer, Hugo, pra galera? Opa! Então, começando, né? A diferença entre a peça deluxe, né? Que a nossa peça aqui é mais custosa, né? E a peça standard é justamente a pintura e acabamento da peça, né? E também tem uma diferençazinha no material. A pintura e acabamento da peça deluxe, ela é uma pintura que simula peças de museu, né? Então, ela tem todo um trabalho artístico, mas muito mais cuidadoso, né? A gente passa muito mais tempo com a peça, pintando, fazendo todas as tonalidades, algumas técnicas de pintura que a gente usa também, washes, né? Glazes também, que é pra fazer variações de tonalidade, os dry brushes. E também tem um acabamento no verniz final que a gente dá. E a peça, ela é feita com o mesmo tipo de material, que é o vinil, né? O policloreto de vinila. Mas, como esse material é bastante versátil e tal, e a gente quer dar uma cara de peça de estapeta de resina nessa peça, mas ao mesmo tempo mantendo os custos baixos, né? Dentro da linha de produção das peças que a gente vai fazer, a gente vai usar uma variação desse material, que ela é mais rígida, né? É um material que ele vai simular bem uma peça de resina. E tendo aí o adicional, o que é bacana, é que é um produto que vai ficar mais resistente, né? Como quem é colecionador aí, a gente tem suas peças de resina, deve saber. As peças de resina, elas têm essa qualidade de acabamento muito alta, né? Mas ela tem o porém que a peça, ela é bastante frágil, né? Então, para fazer transporte é problemático. Até às vezes, para você conseguir manipular a peça, principalmente, é difícil, né? Porque qualquer topadinha que você dá, dedinho, garra, ponta do rabo, pode rachar. É verdade. Aí, essa é uma das diferenças. A peça, essa standard, ela é um padrão de pintura muito próximo a, por exemplo, a linha da Mattel, do Jurassic Park, Jurassic World. Tem aquela pintura com máscaras de pintura, né? E é uma pintura simples, sem aquelas variações complexas de tonalidade, sem wash, sem dry brush. É bastante bonito, é legal, mas fica com aquela cara mais de brinquedo mesmo. Entendo. É como se fosse, então, basicamente, aquelas pinturas que é três cores, né? É a cor base do plástico, uma tonalidade para algumas manchas principais e uma terceira tonalidade para alguns detalhes, né? Como olhos, garras e só, né? Não tem nada... Isso, entende. É, e dentes não vai ter, assim, camadas diversas de cor, né? Para dar sombreamento e todo aquele acabamento, né? Então, é, é uma boa diferença, né? A galera fala, às vezes, aqui, que uma pintura, às vezes, é uma coisa simples, né? Mas o tempo que você leva para pintar um brinquedo ou uma estatueta, né? Faz toda a diferença. Tanto é que a gente vê nas redes sociais aí a galera repintando brinquedos, que originalmente pareciam bem toscos, assim, e aí o brinquedo parece que ganha vida, né? E se torna uma peça bem mais legal, né? Então, a pintura, basicamente, vai ser a diferença principal dessa peça deluxe, certo? Uma segunda parte aqui dessas dúvidas, né? Sobre a miniatura é se as três versões são da mesma escultura, né? O pessoal viu que tem várias versões lá na campanha. A versão deluxe, a versão padrão, né? Essa standard. E tem algumas versões lá que sem pintura e tal. É tudo o mesmo boneco, Hugo. Isso, é a mesma escultura, o mesmo modelo. A diferença vai ser na pintura e na coloração do material, né? E também peças que vão vir montadas, né? Coladas já todas pré-montadinhas direitinho para você já receber a peça pronta. A gente tem as variações vintage, que a gente chama, né? Que é para fazer uma alusão àqueles brinquedos antigos, né? Que tinha lá da década de 80, 70 até também. Que eram aqueles brinquedos que eles eram na cor do plástico, né? Então a gente tem muitos exemplos, por exemplo, a Invicta, né? Eu vou pegar um aqui para mostrar. Peguei um aqui para a galera ver, um da Invicta que eu tenho aqui. Vou mostrar aqui para a galera ter uma noção. Mas pode continuar falando, Hugo. Só para a galera ter uma noção do que é esses brinquedos antigos, né? Sim. E assim, particularmente, eu gosto muito. Eu conheço muitos colecionadores que gostam também. Então, assim, para fazer essa referência, né? A gente vai usar algumas cores clássicas que tinha de dinosauros, né? Nesses brinquedos vintage. E o que chamam a atenção, assim, são mais uma edição de colecionador, né? E vão ser peças que vão ser restritas só para a campanha do crowdfunding, né? Então elas vão ser limitadas. E vão estar disponíveis só para quem participar da campanha de crowdfunding. E como é uma coisa bastante específica também, né? Geral, geralmente, assim, o pessoal curte mais as peças com padrão brinquedo e pintura, né? Ou esse padrão réplica de museu. Ou então também gostam de montar e pintar suas próprias peças, né? Mas para o pessoal que é colecionador aí mais das antigas, digamos assim, que gosta dessas peças, a gente vai atender essa galera também. Legal, legal. Então, basicamente, a peça que vai ser vendida futuramente nas lojas é a peça standard, a peça padrão, né? Isso, isso. As outras são todas exclusivas. Isso. Entendo. São exclusivas da campanha do crowdfunding. É, faz sentido, porque a peça deluxe toma muito tempo, né? E muito mais investimento para fazer, né? A pintura. E as peças, né? Sem pintura são para um público mais específico, né? Então, faz sentido que a versão standard seja a padrão mesmo, né? Da linha futuramente, quando a campanha, se a campanha for bem sucedida, ela sair aí nas lojas para vender, né? Então, se alguém quiser uma variante dessas peças aí que não seja standard, tem que garantir agora na campanha, galera. Porque depois não vai ter. Outra pergunta que a galera tem feito, vai ser as peças, né? Do dinossauro, no caso, o boneco do dinossauro, vai vir acompanhado de algum item adicional. Vai ter algum acessório, alguma coisa? A gente está estudando aqui, mas assim, a campanha sendo muito bem sucedida e a gente conseguindo ultrapassar a nossa meta inicial, a gente vai abrir expansões, né? Expansões dentro dessa mesma campanha. Então, vamos supor, a campanha que a gente vai fazer, ela vai durar um mês, né? São 30 dias. Então, vamos supor que já na primeira semana a gente consiga bater a meta para que a gente consiga fazer o projeto se tornar real, né? Fazer a produção na indústria. A gente conseguindo bater essa meta, por exemplo, na primeira semana, a gente vai abrir novas metas, né? Uma vez que essa meta inicial já está alcançada. E aí, a gente está planejando algumas peças, né? Uma delas é uma base. Legal. E também a gente está pensando em alguns outros kits que possam vir junto, né? Mas vamos poder esperar aí, ver como é que vai rolar essa campanha e a gente vai fazendo os anúncios. É, a gente tem que torcer para a campanha dar certo, a galera aí que está assistindo tem que colaborar, tem que apoiar essa iniciativa, porque se vocês não apoiarem as iniciativas da galera aqui do Brasil, depois não adianta reclamar que não tem marca brasileira de dinossauro a preço acessível, né, Hugo? É, assim, tem um desafio muito grande, né? Que aqui no Brasil, que a gente fazia uma produção brasileira, né? Existe toda a questão até de competição de mercado, questões assim, mas dentro da nossa categoria de produtos de colecionáveis e categoria específica de brinquedo, a gente tem um espaço que ele é muito mal aproveitado, né? E assim, muitas vezes a gente aguarda que coisas bacanas aconteçam. A gente pode aguardar, mas a gente também pode fazer acontecer, né? O legal dessas campanhas coletivas, né, é que o investidor, digamos assim, é você, né? É a própria pessoa que... É o próprio colecionador. Isso, que as indústrias, as empresas grandes, né, como elas têm uma estrutura diferente, uma lógica diferente, né? De administração, né? Eles precisam fazer coisas que são muito abrangentes, né? Então, é difícil para uma empresa com uma estrutura grande, por exemplo, uma empresa de brinquedo, tipo a Matel, por exemplo... Fazer coisas muito específicas, né? Coisas para um nicho que é muito específico. E esse é o legal para campanhas de crowdfunding, né? Que a própria comunidade, que já é um nicho específico, conseguir fazer projetos que ela deseja, que ela acha legal. Sim, faz na medida certa, né? A galera contribui e faz ali a quantidade que a galera meio que sob demanda, né? E aí encerra ali, né? Se for preciso, né? Então, ninguém sai perdendo, né? Pois é, legal saber disso, né? Então, ainda continuando com algumas dúvidas que a galera tem aqui sobre a miniatura, Hugo. O pessoal perguntou se a miniatura na escala 1 para 20, que é a escala do Carcharodontosauro, não vai ser uma escala muito grande, no caso, porque o dinossauro vai ficar muito grande. E daí, se for fazer outras espécies, né? Vai ter uma coleção de dinossauros bem grandes e vão ocupar um espaço enorme nas prateleiras, né? E aí a galera está perguntando se a gente pretende fazer miniaturas pequenininhas ou menores, né? Como aquelas que a PNCO faz, ou com aquelas miniaturinhas que vêm em tubos da Safari. E também o pessoal, além disso, quer saber se vai vir panfleto, caixa, esse tipo de coisa na miniatura. Essas são curiosidades, além, claro, de a miniatura vai ser maciça ou vai ser oca. O pessoal sempre está perguntando essas dúvidas aí, você já pode esclarecer para a galera. Então, tá. Então, vamos lá por partes, né? A questão da escala. A gente escolheu essa escala 1 para 20 por alguns motivos, né? A gente quer manter uma escala única na coleção, porque muitas vezes a gente vê várias espécies sendo representadas, mas elas não correspondem ao tamanho real delas, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma peça, digamos, de um animal pequeno. Um de você rápido, por exemplo, um mongolista. E um tiranossauro rex. E aí você vê as duas peças, elas estão em escalas diferentes. Então, a pessoa não consegue ter a percepção real de qual que é a diferença de escala desses animais, né? Não conseguem ter uma visão de como que seria na realidade. E a nossa proposta também é de fazer divulgação científica, né? Então, a gente acha que é importante a pessoa ter essa percepção também, até para entender que tem nichos diferentes ecológicos que são ocupados por dinossauros diferentes, né? Então, por exemplo, por que que até na natureza hoje, né? A gente vê que tem animais de diferentes tamanhos, ocupando diferentes nichos e predando animais diferentes. Então, você vê um leão na savana, assim, você também vê um guepardo, que é um animal um pouco menor. Você vê hiena. Imagina se a gente não conhecesse esses animais em vida hoje, né? E tudo que a gente tivesse de informação fosse representações deles. E se a gente representasse todos esses animais no mesmo tamanho, assim, né? Fora de uma escala comparativa. A gente não teria a noção real de como seriam esses animais. Então, a gente escolheu primeiro definir uma escala. E a gente escolheu a escala 1 para 20, porque a gente acha que é a melhor escala para representar um grupo mais vasto de animais. De animais de miniatura, bem pequenininhos, até animais pequenos, animais médios, animais grandes, como o carcarodontossauro e animais gigantes, que também já está aí nos nossos projetos, né? Que seriam saurópodes novo. Estou até empolgado para ver esse saurópode aí. Estou querendo já um para mim já, porque saurópodes bem grandes e de miniatura é a melhor coisa que tem, cara. É, cara, porque também passa a impressão da grandeza do animal, né? E assim, a gente também escolheu trabalhar com peças que não são maciças, né? Para essa coleção específica, até por essa questão do tamanho, né? Então, para você conseguir fazer peças bem grandes a um custo que é acessível para o pessoal e também porque a gente não vê muito disso no mercado, né? Então, isso já responde a dúvida do pessoal se as peças vão ser ocas ou maciças, né? Elas vão ser ocas, no caso, vão ser vazias por dentro. E a galera, às vezes, reclama disso, que gosta de uma miniatura mais pesada e tal. Você pode até gostar, mas tem que estar disposto a pagar o custo da miniatura, né? E todo aquele plástico interno tem um gasto para produzir ele, né? Por exemplo, aqui na peça do carcarodontossauro, né? Que quando a gente vai mandar a peça para a indústria, ela tem que ser enviada em uma cera, né? Uma cera específica, cera de fundição, para fazer todo o ferramental de molde, né? Para a produção. Então, aí a peça, quando ela vai para fazer o molde, ela vai maciça, né? O carcarodontossauro tem quase 4 quilos. Nossa! Imagina a gente trabalhar, sei lá, com, digamos, uma quantidade aí baixa, vai 150 peças de 4 quilos. Já seria um peso absurdo, assim. É uma quantia enorme de plástico, né? Sim, provavelmente, às vezes até o custo da, com certeza, né? O custo da peça seria super alto. E imagina para fazer entrega, né? Via correios, isso ficaria inviável, né? Mas, assim, sobre essa questão da escala ainda, Patrick, essa é uma linha da coleção que a gente está fazendo que vai ser nessa escala específica. Mas, assim como a comissão, a gente também tem planos para fazer outras peças que são fora de escala, estilo miniatura, ou, por exemplo, digamos que a gente tem um mirísquia, e a gente quer mostrar mais detalhes da peça, a gente também pensa, e um mirísquia em escala 1 para 20 ficaria uma peça mini, né? Miniaturinha mesmo. Muito pequenininha, né? Mas vamos supor que a gente pode fazer essa peça em outras coleções fora de escala. Entendi. Mas a ideia dessa coleção específica, ela está nessa escala, né? Até pela questão de divulgação científica também, né? Como aquela questão que ele estava falando da percepção dos animais que a gente tem, né? Comparativo. E o pessoal está querendo saber, além desse fator aí do tamanho, né? Você vai ter panfleto, caixa, esse tipo de coisa nas miniaturas, Hugo? Então, para a campanha do crowdfunding, como a gente quer primeiro viabilizar esse projeto, né? A gente deixou o projeto bem enxuto. Então, inicialmente, na campanha de crowdfunding, a gente não está pensando em trabalhar com galagens, né? Para bater essa meta inicial, pelo menos. Mas a gente está desenvolvendo bastante material digital gráfico para a gente poder também, as pessoas que adquirirem a peça, poder ter imagens em alta resolução e etc. Quando a gente passar para uma segunda fase e a campanha sendo bem sucedida, a gente está pensando em passar para a fase de venda em lojas físicas mesmo, em lojas e-commerce. Aí a gente já vai pensar nessa segunda fase, em ter embalagens, a coisa toda preparadinha direitinho. Mas primeiro a gente precisa conseguir fazer o projeto se tornar real. É, faz sentido no momento inicial agora economizar um pouco nessas coisas mais, né? Como é que eu posso dizer assim? Que não são muito importantes no começo, né? Focar na miniatura e depois a gente vê, né? Se vai ser possível fazer caixa, embalagem. Porque muita gente também vai comprar e vai jogar a embalagem fora, né? Joga a embalagem fora, nem todo mundo gosta de guardar a caixa. Então, não é uma coisa tão importante no momento, né? Em relação à miniatura não ter caixa, isso barateia muito, ajuda a reduzir o preço. Isso leva a uma outra pergunta que o pessoal tem feito, que é a estimativa de preço, né? Quanto que vão custar essas miniaturas aí na campanha? O pessoal quer saber se vai ter diferença, por exemplo, se vai ter variação de pintura? Qual que é a diferença de preço, né? Entre uma variação e outra? É, a gente já definiu aqui os preços para a campanha e as peças, o model kit, né? Que é a peça que vai vir desmontada, né? Vão vir para o próprio colecionador montar e pintar, que vão ser as nossas peças mais acessíveis, né? A gente vai fazê-las a R$60,00. Aham. Nossa, tá bem barato. Bem barato. Essa montada total, ela tem 62 centímetros. Então, peguem aí mais ou menos uma régua dessas escolares de 30 centímetros, coloquem uma do lado da outra. E mais um tanto. Mais uns dois dedinhos assim, para ter uma noção que a peça, ela é grande, né? Então, e como a gente está trabalhando sob demanda, a gente não está trabalhando com uma escala como a Matel, por exemplo, que faz peças 100, 200, 500, mil peças, né? A gente vai trabalhar numa escala bem reduzida, então isso encarece um pouco mais o projeto na indústria. Mas ainda assim, a gente está tentando deixar o preço o mais acessível possível. Então, essa primeira linha é a mais acessível que a gente consegue, né? É um preço de 60 reais. Já as peças vintage, né? Que a gente vai fazê-las todas montadinhas, já coladas. Para o colecionador, ele não quer... Não tem o interesse de fazer uma montagem de peça e pintura. A gente vai ter as peças vintage, que é na coloração do plástico, né? A gente vai ter os plásticos de cores específicas. Vai estar 80 reais. Já entro a um curso também que é de montagem, produção. Depois dessa, a gente vai ter a linha standard, né? Que é a linha brinquedo, né? Com esse estilo de pintura padrão das miniaturas, peças da Matel. E essa vai ser 120 reais. Para o tamanho da miniatura, é um preço excelente, né? Sim, é uma peça bem grande. Lembrando, novamente, que a gente trabalha com uma escala sob demanda. Então, a produção, ela é mais cara do que peças que você trabalha com uma escala industrial muito grande, né? Para vender a varejo. E a gente, assim, é o preço que a gente conseguiu mais barato na produção. E também o mais justo com todo mundo que está trabalhando no projeto, né? Eu sou um modelador, né? Mas a gente tem também o Tito e a Aline fazendo uma divulgação. Trabalhando nos bastidores com bastante coisa também. Ajudando a desenvolver material. Também tem o Rafael Delcour, que ajudou na pesquisa do Carcharodontossauro. O Rafael Delcour, ele é especialista em interópolis. Ele já trabalhou com o material do Carcharodontossauro. Fez várias publicações. Também tem o Johnny, que vocês vão ver nas animações. O Johnny Mingau. Que ele trabalhou nas animações. Então, assim, a gente tem o Márcio. O Márcio, aham, o Márcio. Ele fez em trações, né? Vocês vão ver, isso tudo vai sair no lançamento da campanha agora, nesse domingo, dia 19 de maio. Então, assim, tem bastante coisa, né? E a gente também tem um fundo que a gente quer criar. Uma porcentagem de cada peça. A gente vai ter um encaixe, digamos assim. Que vai ficar para os pesquisadores que trabalharam junto com o projeto. E para todo mundo que participou. Então, a nossa ideia é que todos que participaram do projeto consigam ser bem remunerados, né? E na campanha, esse foi o preço que a gente estabeleceu. Pode parecer um preço que não é muito acessível para a realidade geral do brasileiro, né? Mas, por uma questão de uma peça colecionável e por todas essas outras questões aí que eu falei para vocês. É um valor que a gente conseguiu achar o mais justo e o mais baixo na questão da produção. E aí tem a peça final, né? A peça deluxe. Que aí já é uma peça com uma réplica de pintura, né? Ela também é uma edição limitada. A gente vai fazer uma quantidade limitada dessas peças. Até pela questão do tempo, né? É, não dá para ficar, né? Pintando eternamente. Sim, a gente tem essa peça de coleção. Ela é bastante... A pintura é bastante detalhada. Leva bastante tempo, né? Então, até por questões práticas mesmo, né? Se a gente fizer muitas dessas peças, torna... Viabiliza a produção, né? Para a gente fazer mais coisas também legais, né? Que a nossa proposta é conseguir fazer também várias espécies, várias coisas legais para vocês, né? E esses são os valores, né? Eu acho que eu falei da deluxe, é 480 reais a deluxe. Aham, é um preço mais elevado, mas condiz com o trabalho de pintura, o trabalho de finalização da peça, né? Sim, é uma peça, sim, com acabamento sideshow, assim, né? A pintura, uma pintura realmente de uma peça de... É, tipo Iron Studios, né? Essas peças de primeira linha, né? Legal. E aí o pessoal quer saber se a gente pretende lançar na campanha outras espécies, além do Carquerodontosauro, né? A gente já meio que deu a entender que sim, né, Hugo? Que foi comentado aqui na Hora das Escalas, né? É, a gente tem as peças, a gente vai fazer as espécies que a gente vai representar, né? Que a gente tem o intuito e o objetivo de representar são as peças que estão no primeiro livro, né? Do universo de Nohazard, né? O Realidade Oculta, que é o dito. A nossa ideia é representar as espécies de dinossauros principais que aparecem ali, alguns pterossauros também, e enfim, outros animais que estão lá no livro, né? Os primeiros que a gente já tem aqui, já prontos, né, modelos e tal, a gente tem o Santana Raptor, o Irritator e o Xalaia. Que é, pelo menos nessa campanha, a gente sendo bastante bem-sucedido assim, conseguindo gerar essas expansões, a nossa proposta é já ir colocando em linha essas espécies. Outra dúvida que o pessoal quer saber, que além das espécies que vão ser lançadas, né? Se, no caso, por exemplo, o carcarodontossauro está sendo lançado numa pose agora, ele vai ser relançado com outras poses, boca fechada, boca, sei lá, uma perna numa posição diferente, talvez o pescoço curvado, vai ter essas variações futuramente ou não? Assim, a gente não tem planos para fazer esse tipo de variação, né? A gente acha mais producente a gente investir nos moldes, né? Fazer uma peça nova, diferente de uma nova espécie. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Sim, ao invés de mudar a pose. Talvez a gente possa fazer uma versão com a sua cabeça, né? Com a boca fechada, que aí a pessoa pode trocar a cabeça aberta e a cabeça com a boca fechada. Mas aí a gente vai precisar até fazer uma pesquisa novamente aí com o pessoal, para ver o que o pessoal é mais interessado em ter, né? Essa variação com a boca aberta ou boca fechada, ou talvez vir com algum item junto para compor um diorama, né? Talvez uma carcaça. Legal. De algum outro animal. Aí a gente vê o que o pessoal acha mais bacana, né? E aí com esse termômetro aí a gente consegue ver o que a gente pode trazer de diferente para a peça. Mas a ideia, por enquanto, é se for fazer uma peça em uma postura diferente, talvez vai ser para uma outra coleção, numa outra escala, né? Mais nessa linha, né? É, eu também concordo plenamente com isso, porque tem muita empresa que fica relançando o mesmo modelo, né? E isso acaba enchendo o saco um pouco dos colecionadores, né? Então é bom saber que não vai ter muita variação, assim, de pose e tal. É melhor, às vezes, na minha opinião, como colecionador, é melhor uma peça como uma carcaça adicional, um mini cenário, alguma coisa assim, do que simplesmente uma pose diferente, né? E aí me leva a trocar um pouco aqui de assunto, né? Tirar um pouco o foco da miniatura em si, porque o pessoal acaba querendo saber também dúvidas sobre a campanha em si, como é que ela vai funcionar, né? O pessoal mandou algumas perguntas, né? Eu vou ler algumas perguntas aqui, que foram mandadas, e aí você vai respondendo o que você puder para a gente. Como que funciona o sistema de recompensas, né? Vai ter uma pré-venda? Como é que vai ser esse negócio? Você paga o valor e já garante a miniatura daquele valor que você pagou? Ou você depois vai ter que pagar mais alguma coisa? Onde que vai ser essa campanha, né? Vai ser na internet? Vai ser qual site que vai ser? Qual plataforma? E as pessoas querem saber também que só quem doar, né, uma quantia para essa campanha vai ter o boneco? É assim que vai ser? A campanha de financiamento coletivo, né, basicamente ela funciona assim, né? A própria comunidade, né, as próprias pessoas interessadas em ver o projeto acontecer, elas podem contribuir fazendo doações, né? Só que o sistema de recompensas, que é o sistema que a gente quer utilizar, é que cada doação que a pessoa faz, cada contribuição que a pessoa faça, ela receba algo em troca, né? Algo justo em troca pela contribuição. E aí a gente estabeleceu esses valores de cada peça, né, para a campanha, como um valor de recompensa que a pessoa vai ter, que ela vai poder retirar. Um valor de contribuição, ela vai poder retirar na forma de uma recompensa. E aí estão esses valores estabelecidos, né, para a peça model kit, R$ 60,00, para as peças vintage, linguástico, né, colorido, R$ 80,00, standard, que é o modelo pelo brinquedo, R$ 120,00, e as deluxe, que são os R$ 480,00, né? Lembrando que as peças limitadas para a campanha, todas vão ser limitadas, exceto a standard, que futuramente a gente vai comercializar elas no mercado, né? A gente vai fazendo uma plataforma, chama Kikante, então você faz as doações pelo site, as contribuições pelo site, né? O site, ele guarda isso numa conta. E aí a campanha, conseguindo fechar, sendo bem-sucedida, esse dinheiro é repassado para nós criadores, para a gente fazer o projeto. Caso a campanha, ela não atinja a meta, né, aí esse dinheiro, ele é retornado pelo próprio site, pela própria plataforma da Kikante, individualmente, para cada membro que contribuiu. E a nossa, nosso objetivo aí é, é obviamente conseguir bater a meta, e conseguir usar esse investimento de vocês, e vale lembrar isso, é um investimento, né, mas é um investimento seguro. Então, assim, o dinheiro de vocês, se não der certo, ele retorna para vocês normalmente, sem nenhuma, sem nenhuma taxa, sem nada, e dando certo, a gente entrega para vocês a peça, né? Todos nós vale lembrar também que a segurança que a gente dá, né, que é pelo nosso comprometimento também, não só pela nossa palavra, mas pela nossa carreira, né? A gente está aí com o Tito e a Aline, que também estão representando como imagem no projeto, né? A gente também tem o Patrick aqui participando com a gente, né? Então, assim, é a nossa reputação que está em jogo também, acima de tudo, né? E algo que, para a gente também, tem bastante valor. Fora a nossa vontade, que o pessoal assiste, tem a nossa vontade que a gente tem de fazer uma coisa legal, fazer uma coisa diferente, e já está tudo preparado, a gente já tem tudo orçado, já tem todos os processos, foram anos de estudo da minha parte, e da parte de todo mundo aí, que está envolvido, de como fazer um projeto desse acontecer. Vocês podem ter certeza, com a campanha sendo estabelecida, as metas, vocês vão ter a peça na mão de vocês, né? Pois é, galera. Então, como vocês podem ver, a gente está engajado aí para fazer essa campanha dar certo, né? Custe o que custar. E, em últimos casos, né? De não dar certo, de ocorrer um imprevisto, ou simplesmente a galera demonstrar que não tem interesse suficiente para arrecadar o dinheiro necessário para fabricar os brinquedos, quem contribuiu não vai ficar sem nada, vai receber o dinheiro de volta. Então, é uma coisa bem segura, né? Ou você vai ter o teu dinheiro de volta, ou você vai ter o produto que você está esperando receber, né? Que é o dinossauro de brinquedo, a sua estatueta, seja qual versão você comprar, né? O pessoal não entende, às vezes, muito bem se é uma pré-venda, o que que é. Imagina como se todo mundo estivesse querendo dinossauros de brinquedo, e alguém aqui sabe fazer dinossauros de brinquedo, mas não tem o dinheiro para fazer. No caso, quem não tem o dinheiro para fazer, mas sabe fazer é o Hugo e a galera do projeto. Tem o conhecimento para fazer, tem a vontade de fazer, mas não tem dinheiro. Quem quer comprar o brinquedo de dinossauro poderia dar o seu dinheiro para ele, ele produz os brinquedos, e aí entrega para cada um que contribuiu, né? Com o seu valor. Então, aí garante que todo mundo vai ter o seu brinquedo, não tem perigo de, por exemplo, você contribuir, e aí no final das contas, faltar um boneco para você. Não vai acontecer isso, porque vai ser feito, já garantido para cada contribuição, os bonecos na versão que a pessoa contribuiu lá, né? Então, não vai ter esse risco aí da pessoa ficar sem brinquedo. E como já foi dito pelo Hugo, se não der certo a campanha, volta o dinheiro para você, né? Então, fiquem tranquilos aí, porque com certeza a gente vai tentar o máximo possível para fazer dar certo. Tem muito brasileiro já interessado na campanha, tem até estrangeiro já interessado na campanha, querendo participar e fazer acontecer. Então, vamos acreditar e vamos fazer a nossa parte aí contribuindo para fazer dar certo, né? E aí a gente parte aqui para outras dúvidas da galera, que o Hugo vai poder responder aqui, né? A primeira delas seria se vamos poder ver os bonecos, né? Os brinquedos, fisicamente antes de contribuir na campanha, né? O pessoal já viu o modelo digital, Hugo, que você mostrou aí nas prédios, você já viu as renderizações que você mostrou e eu mostrei aqui no canal, né? Que você compartilhou também. E o pessoal quer saber, vai dar para ver o boneco no vídeo, como se fosse num review ou em fotografia, antes de contribuir, né? Vai ter essas fotografias ou vídeos liberados antes da campanha ser finalizada? Sim, com certeza, né? Eu já compartilhei com vocês, o Patrick também vai estar mostrando aí as fotos, né? O protótipo já impresso, né? Direto da impressora 3D, a gente também tem um álbum mostrando o protótipo, todos os processos, né? Passo a passo, na nossa página, a fanpage do Daniel Hazard. Então, já tem as fotos, né? Do modelo em 3D, para vocês poderem dar uma olhada. As fotos, propriamente, do modelo impresso, tem com aplicação de pintura, para vocês poderem ver os detalhes, né? Então, a gente passou uma camada de tinta para vocês poderem ver. E agora, também, no lançamento da campanha, a gente já vai ter os vídeos da peça, vai ter fotos em alta resolução da peça já pintada. Então, vocês vão ter, vão ver como que vai ser a peça pronta, né? O protótipo. Exatamente como as empresas, a APO, a PNSO, a Schleich, elas fazem quando tem a divulgação das peças novas, né? Tem fotografias da peça em várias vistas, né? Alguns colecionadores, eles recebem a peça para fazer um review em vídeo, né? O Patrick também vai poder mostrar para vocês. Vai aparecer sim. Legal, legal de saber, né? Que a galera vai poder estar olhando essas miniaturas e vendo, né? De perto, melhor, de perto é o modo de dizer, né? Mas, pelo menos, vendo o produto real, no caso, né? Ou, pelo menos, o mais real possível antes de fazer a produção, né? A gente, lembrando que o que é mostrado é protótipo, galera, mas a equipe vai trabalhar o máximo possível para fazer as peças ficarem de acordo com o que foi anunciado, né, Hugo? Se o protótipo for bem pintadinho, né? No caso, por exemplo, da versão Deluxe, vai ser muito bem pintado. Então, no caso, a versão entregue para o colecionador vai ser o mais próximo possível daquilo, né? Sim. O nosso objetivo, né? E também, todo o nosso esforço é para fazer exatamente como vai ser mostrado para vocês, pessoal. Porque, muitas vezes, a gente, como o próprio colecionador, eu também sou colecionador, o Patrick, a gente se sente um pouco frustrado de ver peças. Estão muito bacanas no protótipo e, quando a gente recebe, as peças ainda são bacanas, mas estão bem diferentes, né? Às vezes, ficam até muito diferentes do que a gente tem. Sim, com certeza. E a gente não quer fazer isso acontecer. E como nós estamos dentro da produção, né? Somos nós que vamos fazer, que somos colecionadores, que somos pessoas que estão envolvidas aí, direta ou indiretamente, nesse universo, né? A gente está ao controle de qualidade. E a gente também, todo mundo aqui se conhece, todos nós fazemos parte da mesma comunidade, estamos aí nos mesmos grupos. A gente sabe o que o colecionador quer. E a gente vai entregar o que o colecionador quer. Exatamente. Esse é o pensamento, né, galera? É uma coisa meio que de colecionador para colecionador, né? É de quem entende do assunto de dinossauros de coleção para quem gosta disso, né? Então, fiquem tranquilos aí que vai ser um produto condizente com o que for anunciado. E aí, partindo para a outra pergunta que o pessoal tem dúvida, né? Sabendo que essa versão deluxe, ela vai ser exclusiva, ela não vai ter depois nas lojas para vender, né? O pessoal quer saber se, dependendo da quantidade de pessoas que participarem contribuindo na campanha, pode ser que o preço seja reduzido. Por exemplo, estava esperando que 500 ou 1.000 pessoas contribuíssem. Aí, de repente, surgiu 5.000 pessoas. Pode ser que o preço baixe do brinquedo, Hugo? Não dá para a gente baixar o preço porque, digamos, vamos supor que a campanha foi muito bem sucedida, né? Então, imagina que quem já pagou e o dinheiro já foi registrado ali na Kikante, na plataforma, imagina que, de repente, a gente, ah, pessoal, vamos abaixar o preço a partir de agora, né? As complicações que a gente teria para fazer esse dinheiro retornar e para quem já pagou e mudar de preço... É, tipo, fornecer um troco não dá muito certo, né? Sim, fica meio complicado. Então, a nossa proposta é a seguinte, a gente conseguindo ter uma arrecadação maior, a gente não simplesmente ficar com essa arrecadação no bolso, a gente fazer uma extensão da campanha. Então, a gente fazer coisas novas. Entendi. Então, a gente conseguindo bater metas, a gente consegue abrir novos produtos para a gente ter uma variedade maior para o pessoal, né? Então, essa é a nossa proposta, né? Lembra bastante aquela... A gente reduziu o preço no meio, assim, da campanha. É, bem complicado mesmo, né? Então, vai ser mais ou menos igual aquela campanha daquela coleção lá do David Silva, né? É David Silva o nome dele, Hugo? Isso, isso. É, cada, digamos, a cada nível de meta atingida meio que desbloqueia um item adicional, né? Então, digamos que o plano era que precisávamos de mil contribuições para fazer o carcarodontossauro, mas conseguimos duas mil, sobrou mil contribuições. Então, essas mil contribuições adicionais vão ser direcionadas para produzir, sei lá, o Irritator, né? Ou talvez o Santana Raptor, uma outra espécie, né? Seria uma extensão da campanha para aumentar a coleção e simplesmente não só ficar com esse dinheiro guardado lá, né? E aí, o pessoal que já estava meio prevendo isso perguntou de, no caso de lançarem novas espécies, de quanto em quanto tempo que essas espécies vão sair e se cada espécie nova vai ter uma campanha nova para participar, né? Ou você vai ser só essa primeira peça que vai ter a campanha e depois todas as outras já vão sair na loja normal. Sim. O nosso objetivo é o seguinte, a cada campanha de crowdfunding, a cada campanha que a gente soltar, a gente está pensando em soltar no máximo 4 peças por campanha, né? Isso dependendo da meta que a gente chegar. Mas a média, assim, que a gente espera uma campanha bem sucedida é de 3 a 4 peças, né? E aí, a gente pensa em fazer semestralmente, de 6 em 6 meses, uma nova campanha para que a gente faça mais outras 3, 4 peças, né? Legal. No ano, aí, a gente lançaria no melhor cenário possível 8 peças diferentes. É uma grande quantidade de peças considerando o tamanho das peças, né? E também considerando o capricho, né? Na pesquisa e tudo mais que vai nessas peças. Então, galera, vai ser uma coleção bem parruda caso a galera contribua com bastante vontade, né? Com bastante empenho aí que batamos as metas, aí vai ter bastante dinossauro na linha Dino Hazard, com certeza. Fiquem ligados aí que, então, na primeira campanha já pode ser que apareçam, né? O Irritator, o Shalaya, o Santana Raptor, que o Hugo falou que já estão meio modelados, né? E aí, o pessoal perguntou o seguinte, né? Se após a campanha, né? O carcaro do dinossauro vai estar disponível nas lojas, né? Porque a gente está falando, né? Que se a campanha for bem-sucedida, o dinossauro vai ser vendido em lojas, normalmente, como um brinquedo. E aí, o pessoal está querendo saber se eles vão aparecer nas lojas, quando, por quanto tempo vai ficar sendo vendido, será que vai ficar só por algum tempo? Ou vai ser indeterminado, assim, tipo, que nem a coleta, a papo, né? Que vende por um tempo mais longo. É, como a gente vai estar trabalhando bem específico, né? Com o colecionador, a gente já começa a ter um nicho diferente, né? Então, por exemplo, se num cenário muito otimista, muito bom, a gente conseguir ter muitas pessoas interessadas, aí a gente consegue prolongar por mais tempo a produção das peças, né? Mas o nosso objetivo é fazer sob demanda mesmo, né? Conforme, assim, o termômetro que a gente for tendo na campanha de crowdfunding, né? Então, assim, por um tempo indeterminado, com certeza não, mas a gente pensa em manter cada produção anualmente, ou dentro de dois anos, mantendo as mesmas peças, né? Mas é aquilo, a nossa proposta é fazer várias peças diferentes por ano, né? Então, saindo sempre nas campanhas de financiamento, né? Então, a nossa ideia é a cada ano a gente estar trabalhando com peças específicas, né? Virou o ano, a gente já vai fazer peças novas. É, legal isso, saber disso, né? E isso também é uma coisa que a gente tem que ressaltar pra galera, lembrando que a coleção do Dino Hazard vai ser uma coisa, assim, que é independente, né, galera? Como vocês podem ver, a gente tá montando um projeto pra trazer pra vocês colecionáveis que vocês gostariam de ter por um preço mais acessível, só que pra que aconteça vocês precisam ajudar, né? E aí depois, mesmo que a campanha dê certo, a gente não vai ter ainda o mesmo capital, o mesmo dinheiro, o mesmo maquinário e tudo mais que uma empresa grande como a Papo tem, por exemplo, né? Então, essas empresas, eles trabalham terceirizando as produções lá na China em enormes quantidades, né? Eles têm muito mais dinheiro porque eles vendem no mundo inteiro, então eles têm dinheiro e recursos pra manter esses brinquedos por vários anos no mercado. A gente aqui, no Brasil, se a gente não vender um valor X de miniaturas, a gente não consegue dinheiro pra fazer a próxima miniatura, né? Então, digamos que as vendas do Cárcaro do Antussauro talvez vão servir de financiamento pra fazer as miniaturas do Oxalaya ou da próxima campanha que vai vir futuramente, né? Tem que pensar nisso, por isso que não dá pra deixar eternamente as mesmas peças na loja pra vender, né? Por mais que a gente quisesse fazer isso, não é tão fácil quanto parece, né? É uma coisa que demanda um pouco mais de grana, vai muito marketing em cima disso também, então tem que pensar nisso. Quem gostaria de adquirir essas miniaturas, né? Se eventualmente elas saírem em lojas, se der tudo certo e elas forem parar em lojas, compre assim que sair, garanta a sua logo pra não ter perigo depois de ficar sem e também pra fortalecer a marca, né? Porque quanto mais pessoas apoiarem a marca e contribuírem comprando os produtos, mais a gente vai conseguir fortalecer o projeto e fazer mais e mais brinquedos pros colecionadores. E aí, Hugo, a galera tem algumas dúvidas aqui a respeito do lado paleoartístico mesmo da miniatura, né? A anatomia e a aparência da miniatura. Aqui tem alguns comentários que a galera fez, né? Que o pessoal fala o seguinte, que mesmo sabendo que era a miniatura pra ser cientificamente correta, o mais correto possível, né? De acordo com o que foi pesquisado pelos três paleontólogos envolvidos na campanha, né? Tem gente falando assim que, por exemplo, o corpo do carcarodontosauro tá meio parecido com o corpo do acrocantossauro comparando com desenhos paleoartísticos que você vê por aí do acrocantossauro tá meio parecido. Isso é uma impressão? Tá certo? Era pra ser assim mesmo? Porque dá a impressão que as espinhas das costas são meio elevadas, né? Então, parece que ele tem aquela corcova ou vela, né? Que o acrocantossauro teria. A respeito também da robustez do dinossauro, né? Ele tá bem gordão, assim, bem grandão, parrudo, né? E a galera quer saber se isso tem a ver com a gastralha, né? Que é aquelas costelas da barriga do dinossauro ou não, né? Se tem alguma coisa relacionada a isso. É vale lembrar, né, pessoal, que o carcarodontossauro ele não é um espécime, os espécimes que se tem, né, de carcarodontossauro, eles não são espécimes completos, como, por exemplo, a tiranossauro rex, né? Outros animais, o rato, que são esses mais famosos, que seráticos, eles são espécies que foram encontradas algumas partes desse animal, né? Então, por exemplo, a cabeça, né, é uma parte que a gente já tem praticamente completa, né, desse animal. Então, assim, a aparência da cabeça do bicho, ela já é muito reconhecida, né? Só que no que diz respeito ao resto do corpo, a gente precisa ter acesso a outras informações suplementares, né, principalmente da filogenia, que é a família a qual esse animal pertence, quais eram os parentes mais próximos, pra gente poder ter uma ideia de como seria esse animal o resto do corpo dele, né? E pelos estudos mais recentes, né, ele tá inserido na filogenia com outros animais, como, por exemplo, o tirano titã, e esses animais, eles apresentam também essa projeção, né, dos processos espinhais, que é, entre aspas, a vela, né, que a gente vê nos espinossauros, por exemplo, e também no próprio aprocantossauros, não é algo tão extremo quanto a gente encontra no aprocantossauros, por exemplo, mas ainda assim, esses processos espinhais, eles são sim prolongados, né? Então, essa é uma informação aí nova que a gente tá tentando divulgar, que já tá consolidada aí já na forma de pesquisa, né, é uma informação válida, é uma informação científica, então, esses animais, eles têm esses processos espinhais, mais ressaltados, né, a gente ainda não sabe porquê ou qual era a função, mas eles estavam ali, né, principalmente no espécimen do Tirana Titã, a gente consegue observar isso, né, e tem outros. Na questão da gastralha, né, ele realmente, quando você olha o animal lateralmente, ele parece bastante largo, assim, né, e também tem uma impressão que a gente tem, talvez seja pela reprodução massiva que a gente tem de imagens, né, Jurassic Park, por exemplo, daquela imagem do animal, ele quase com uma cinturinha, né, o pessoal chama, o pessoal fitness, né, que faz academia, essas coisas, eles chamam de barriga negativa, né, que a barriga não é pra fora, mas, enfim, se vocês olharem nas aves, né, modernas, o pessoal aí que já viu uma galinha, né, inteira, um frangão de padaria, você percebe a separação entre o tronco e os quadris, e também em outros répteis, os crocodilos, por exemplo, que também são outros parentes filogeneticamente mais aproximados os dinossauros ali dentro de uma grande família, né, você não vê essa separação do abdômen assim marcado, por quê? Nos cocodilos e nesses outros répteis, porque tem a gastralha ali, que são como se fossem costelas abdominais mesmo, pessoal, a barriga é uma barriga de costela, são costelas flutuantes abdominais, assim, flutuantes, e no caso ali das aves, você vê uma projeção ali até do externo, né, então, assim, a forma deles, a barriga, ela não é como nos mamíferos, né, que você consegue em alguns animais, por exemplo, leão, que esse também é um outro lance, né, a gente imagina predadores, né, quais são os grandes predadores que a gente tem atualmente, né, são mamíferos, né, tem os crocodilos também, mas que a gente mais vê, assim, é leão, são esses animais, então às vezes a gente fica com a impressão, né, uma ideia na cabeça de quando a gente vê os grandes predadores antigos, né, a gente meio que assimila um pouco, né, as formas, mas vale lembrar, tem a gastralha ali, que são costelas no abdômen ligando o tórax, né, o torso ao quadril, ao osso pubis, né, então isso dá essa impressão de ser um animal que tem um formato ali de barril, né. A gente também fez esse animal bem robusto, né, o carpeiro adotossauro, ele tá bem robusto porque ali no livro, né, o carpeiro adotossauro específico que a gente tá representando é um indivíduo com gigantismo, é um carpeiro adotossauro já no ápice, né, da vida adulta dele, é um super predador completamente desenvolvido e gigante, né, então imagina esses animais, eles eram muito musculosos, né, a gente olha as aves hoje em dia, se você, por exemplo, vê uma galinha, uma galinha mesmo, né, dessas, como eu tinha falado, de padaria, né, você vê o animal, ele tem a musculatura muito bem desenvolvida, né, mesmo as galinhas sendo aves domésticas, né, mas você vê, por exemplo, avestruzes, né, a parte muscular deles é muito desenvolvida, né, e répteis em geral também, né, então dá essa impressão de um animal olíceo. Aham. É, faz sentido, né, então que ele tenha sido representado assim, bem gordão mesmo, gordão é um modo de dizer, né, a gente sabe que não é gordura, né, mas ele tá parrudo, né, fortão. E aí, emendando aqui já em outra pergunta sobre a anatomia dele, Hugo, uma coisa que a galera perguntou é se a língua dele no boneco dá a impressão que ela tá levantada, né, uma língua assim curtinha, meio levantada, e algumas pesquisas recentes indicam que dinossauros não conseguiriam levantar a língua, né, do assoalho, da mandíbula, digamos assim, da boca, né. Qual é a pesquisa que vocês levaram em consideração pra fazer a língua desse jeito ali? É, é justamente essa publicação que é citada aí, né, na realidade, o que que os dinossauros, os terópodes, né, não avianos, estamos mais falando especificamente desses predadores, né, terópodes não avianos, a língua, ela não tem movimentos complexos, não é que é uma língua imóvel, tem mobilidade zero, a língua, ela é como se fosse um apêndice muscular, né, mais ou menos, como que a gente pode dizer, igual a gente tem a nossa, a campainha, né, aquele sininho que a gente tem na garganta. A úvula se chama. Exato. Seria uma movimentação parecida com aquilo, é uma movimentação que ela só te ajuda na deglutição, ela só ajudaria o dinossauro a engolir, ele consegue se contrair, mas ele não tem movimentos complexos, né, e isso é por uma série de fatores, porque os músculos da nossa língua, por exemplo, incluindo os dinossauros, as aves, répteis, crocodilo, ela tem uma ancoragem de músculos pelo osso rioide, né, que é um osso que está na gente, ali na garganta, né, e nesses dinossauros, não avianos, esse osso, ele está muito alto, né, então ele não dá espaço, assim, para ter toda essa mobilidade, essa complexidade, então é uma pence, né, se a gente olhar, o Patrick pode mostrar aí também nos vídeos, nas fotos, né, você vê mais ou menos como é que é a língua num avestruz, né, nessas aves, é um apêndicezinho só, né, então a gente representou isso no nosso modelo. Legal, e outra dúvida que o pessoal estava questionando a respeito da miniatura ainda na parte da boca é a coloração preta da boca, né, que é uma coloração meio escura, todas as artes divulgadas não tem nenhuma com a boca pintada de rosa ou vermelho, né, vai ser preto mesmo, Hugo? É, a gente vai fazer a boca dele escura, né, porque, assim, se a gente observar em diversos animais, por exemplo, quem tem cachorro em casa, gato, mesmo passarinhos, né, a gente vê que nem sempre a tonalidade interna da nossa boca ela é rosada, né, tem alguns animais, inclusive, que ela é colorida, então, assim, qual que é a ideia, né, que isso é mais uma especulação artística, porque realmente a gente não tem informações de como que era a coloração da boca de um dinossauro, né, mas a gente pode fazer algumas inferências aí baseada em fenogenia, baseada em outros animais que são parentes vivos desses animais, né, por exemplo, as aves, e a gente vê essa coloração, então, por exemplo, a gente se inspirou, porque a descrição que o título dá do Carcarodontossauro no livro é uma coisa realmente assustadora, assim, né, é um animal com um hálito de morte, né, de carne em decomposição, e realmente você vê hálito de alguns animais, principalmente predadores, exclusivamente carnívoros, você vê que o conteúdo que tá ali no estômago, ele gera um odor forte, agora imagina um predador gigante que come, sei lá, centenas de quilos numa refeição, né, e imagina essa carne com cheiro, né, e também outros restos de carne morta que tem entre os dentes, então imagina o hálito, por exemplo, de um dragão de corordo, a nossa ideia era passar um animal que tem a boca dele e representava a morte, então a gente viu urubus, né, que tem a parte interna da boca escura também, então a gente tentou passar essa impressão pesada, né, de um animal que realmente representasse coisas muito assustadoras e a morte mesmo, e a gente vê animais vivos, hoje o próprio urubu é um exemplo, né, que é um dinossauro avião e uma série de outros animais que tem a coloração da boca escura, né. É justificável, e eu acredito que é uma quebra de clichê muito boa, eu acho, porque a maioria das marcas, né, de brinquedos e estatuetas vai no clichê, né, de boca cor-de-rosa, variando até um vermelho no escuro, é aquela mesma coisa de sempre, né, e como o Hugo disse aí, né, não tem uma evidência que comprove que poderia ser preta, mas também não existe uma evidência que comprove que deveria ser rosa, né, ou vermelha, então não existe uma obrigação de ter uma cor específica, né. Na verdade, Paprique, inclusive, quando você opta por colocar a boca com uma coloração rosa, também é uma especulação, porque também tem, assim, a gente às vezes se acostuma muito com uma ideia e com uma imagem e a gente acha que deve ser daquele jeito, mas se você for parar para pensar, para analisar, muitas vezes, como no caso da coloração da boca, a gente também não tem informações para fazê-la rosada, é óbvio que a gente não vai fazer, sei lá, a boca fosforescente, não sei, como faz, azul. Com certeza, mas o pessoal julga muitos animais e a natureza pelos padrões humanos, né, então o ser humano tem a boca meio rosada, avermelhada, né, então a gente tem a tendência a querer projetar, né, o que a gente conhece do ser humano nos animais, não é sempre assim, então a mesma, digamos, o mesmo grau de acurácia científica que tem de representar o dinossauro com a boca rosa, tem de representar com a boca escura, cinza ou preta, ou meio roxa, né, azulada, seja como for, né, desde que não seja uma cor, como o Hugo falou, aberrante, né, um laranja, fluorescente, alguma coisa assim, tudo é plausível, né, desde que você se baseie em animais que existem aí no planeta, ainda está dentro do espectro de possibilidades que não deixam de ser corretas, né, até onde se sabe, ou melhor, até onde não se sabe, porque não tem como ver o tecido mole e verdadeiro, do animal fossilizado, né, não fossiliza, então temos que nos contentar aí com as especulações e se podemos especular, então não vamos ficar só batendo o mesmo clichê, né, vamos variar um pouco, né, é muito mais interessante. Até porque a nossa proposta que você está falando, Patrick, é também desafiar um pouco a imagem que a gente tem, Jurassic Park fez isso na década de 90, né, Jurassic Park apresentou para o grande público a imagem, mesmo uma imagem artística, né, uma representação artística dos dinossauros, inclusive, são personagens do filme, né, eles têm um concept, né, eles quiseram desafiar a visão comum, geral, que as pessoas tinham dos dinossauros, né, que era aquele animal mais preguiçoso, um sangue frio, um réptil, né, que não é um animal homeoterno, né, então a nossa ideia é tentar despertar um pouco a curiosidade e causar esse estranhamento positivo, digamos assim, nas pessoas para que elas comecem a pensar mais, né, em como a natureza pode surpreender a gente. Muito legal isso, né? Tendo um pé no chão, né? É, eu acho que as pessoas entram naquele comodismo, né, a pessoa viu um modelo de dinossauro, uma reconstrução de dinossauro de um tipo, e aí ela escutou alguém falando, ó, esse é o jeito certo que reconstrói esse dinossauro, e aí depois, futuramente, a pessoa não rejeita qualquer coisa que fuja desse padrão, e às vezes esquece que a ciência avança, a ciência se renova, dá uma atualizada nas informações, e aí a gente aprende e vem revisando, né, ou até variando a reconstrução de formas que não são necessariamente melhores ou piores, mas só são diferentes, e aí as pessoas que estão acostumadas com o familiar, né, o clichê, acabam reclamando, então não precisa vocês ficarem assustados aí com as diferenças, porque é tudo bem planejado, galera, não é nada feito nas coxas, não. E pra terminar a parte da anatomia, né, do dinossauro, a parte que talvez causou mais polêmica aí nas redes sociais quando foi divulgado, é a presença de um casaquinho de cerdas, né, como se fossem, entre aspas, né, grandes aspas aqui, penas, né, o pessoal fala, né, protopenas no carcarodontossauro, né, eles têm, eles têm aquela, os dinossauros carnívoros, alguns deles têm, né, evidências de penas ou protopenas, mas os carcarodontossauros e alossauroides não necessariamente foram achados com grandes coberturas de penas ou protopenas, cerdas, como você preferir chamar, e a galera quer saber, Hugo, por que que foi colocada essas cerdas aí no carcarodontossauro? É, pelas informações que a gente tem, né, alguns dinossauros que estão ali entre os dinossauros celurossauros, né, aí você vê ali os tiranossauroides, os dromeossauros, né, maniraptora, né, como um todo, que são animais que a gente tem evidências diretas, né, e bem fartas, inclusive, bem vastas, de presença de protopenas, inclusive de penas, como a gente vê atualmente hoje nas aves modernas, né, a gente tem também algumas evidências de estruturas filamentosas, né, que a gente chama de cerdas, que são até anteriores às protopenas, né, e a plumagem, e a gente vê isso em alguns dinossauros ornitísquios, né, que são aqueles, os dinossauros que o pessoal chama os herbívoros, né, ceratopsídeos, que estão na família ali dos trecerátocos, né, a gente tem ali o psittacossauro, um dinossauro mumificado, né, com cerdas na cauda, tem o Andromeus, que tem uma plumagem, uma protopumagem, e tá, mas e os caracarodontossauros, né, por quê? Tem algum megalossauro, algum animal desse grupo, alossauroides, que tem alguma evidência? Tem, a gente vê no concavenato, que é um material que ali na urna dele, que é um dos ossos ali do braço, ele inicialmente tinha sido interpretado como aquelas bases que a gente encontra em nossos diários modernos, do vanociraptor, que são bases, são calumbinhos ósseos que tem, cicatrizes ósseas, que elas marcam de onde se conectava as fenas, né, e aí teve, logo na publicação do concavenato, isso foi revisto, foi observado por mais paleontólogos, né, e se fez uma inferência de que isso poderiam ser inserções musculares, mas as interpretações mais recentes é que sim, elas estão mais aproximadas a estruturas similares às que a gente vê na urna das aves, né, mas não que isso seria exatamente pena, então beleza, essa é uma das evidências, segundo o concavenator, que é um carcaodontossauríde da Espanha, foi encontrado nesse animal evidências diretas aí, né, de escamas sarsais, que é aquelas escamas que a gente chama escama de ave, né, são dois tipos de escamas reticulares, escamas em telha, né, que são escamas escutatas, né, que são aquelas que formam como se fossem camadas de uma armadura, assim, aquelas armaduras... Aquela que o pessoal desenha no pé do dinossauro, né, geralmente. Isso, nas patas. Geralmente a gente vê bastante também desenhos de dragões, assim, né, que negócio bem grosseiro, né. Que é exatamente igual a gente vê nas aves, né, e no concavenator, inclusive, tinha essa estrutura de escamas escutatas na cauda. Então tá, mas o que isso tem a ver com cegas, com penas? Pelo que a gente já sabe, isso com bastante embasamento, né, a formação dessas estruturas, elas são em fase embrionária, né, no animalzinho, por exemplo, uma galinhazinha, essas estruturas, elas primeiro se formam como filamentos, e depois esses filamentos, eles se juntam, eles se, como se colassem uns aos outros, né, lateralmente, eles formam essa escama em forma de telha, né, que é essa que tem no pé das aves, e quando é retícula, aquela escama de bolinha, o filamento, ele se retrai e vira uma bolotinha, né. Então, assim, das duas, uma, se o animal, ele representa, ele tem esse tipo de escamas registradas, ou ele tem, no passado evolutivo dele, ou em alguma fase de desenvolvimento ontogenético, enquanto o animal está se desenvolvendo desde o embrião até a forma adulta, ele tem filamentos, né, porque essa estrutura, ela está diretamente relacionada com esses tipos de escamas, ou ele tem vida mesmo, como a gente vê nas aves, né, só que aquilo, tem certas estruturas que elas são complicadas de ser registradas, né, isso não quer dizer que elas não existam, né, ou que com as informações que a gente tem, a gente não consiga tirar nenhuma inferência dedutiva sobre aquilo. Então, o que a gente sabe hoje? Esses tipos de estrutura, escamas avianas, né, reticulares e escutadas, elas estão diretamente relacionadas com a estrutura de filamento, seja na fase embrionária, ou na fase de desenvolvimento ontogenético do estímulo, até chegar à forma adulta, seja estando presente na forma adulta. Então, assim, essa foi uma dos nossos pontos. E o segundo, a gente levou em consideração que dinossauros que têm gigantismo, espécies que ficam gigantes, um estudo também que foi de 2017, recente, baseado em impressões de animais tiranossaurídeos, né, tiranossauros, que esses animais em áreas diferentes do corpo, ali na área do quadril, na área abaixo do tórax, na barriga, na base da cauda, que esses animais, eles tinham ali escamas com um curo carunculado, né, algum tipo de forma, mas não representavam cerdas, penas. Então, qual que foi a conclusão, né, para que servem as cerdas e penas, né, inicialmente, para termorregulação para um animal que tem sangue quente, ele manter a temperatura do corpo dele. Mas animais gigantes, muito grandes, como a gente vê hoje em dia elefantes, por exemplo, esses animais têm a tendência a ter uma perda ou uma modificação dessa estrutura da cerda para um outro tipo de estrutura. A gente vê os elefantes, por exemplo, eles têm escaminhos também que são derivadas de pelo, né, o animal, quando ele é mais novinho, é pelo, e aí essa estrutura, ela vai se transformando, não é que ela cai, né, mas ela vai se transformando em uma estrutura diferente e o mesmo se inferiu para esses dinossauros com o gigantismo, que essas cerdas, na fase mais nova do bichinho, elas pudessem ir se desenvolvendo para essas estruturas diferentes, que são as retículas, essas escaminhas de ave, ou então uma perda total que virou um couro mesmo, né, que o animal, ele deixa de produzir algo naquela região. Então, a gente envolve todas essas considerações. Então, fica explicado aí, né, a galera fica preocupada que a gente vai colocar pena ou qualquer coisa que, assim, chutar alguma coisa só porque a gente acha que fica legal, né, na verdade não, na verdade está tudo sendo bastante levado em conta, né, levado em consideração às pesquisas, né, os estudos aí paleontológicos mais recentes aí, né, baseado em animais recentemente descobertos, técnicas modernas aí de estudo, né, de não só olhar para o osso do bicho, né, mas técnicas de ontogenia, de desenvolvimento embriológico, né, no caso embrionário. Então, tudo isso fornece evidências boas aí de por que que os animais poderiam ter ou não cerdas, escamas e tudo mais, né, então é bom saber disso e aí eu acho que com isso a gente encerra as perguntas aí da parte da anatomia, Hugo, e a galera agora para terminar tem algumas perguntas aqui relacionadas ao futuro da coleção, né, a primeira pergunta é sobre espécies a serem produzidas além de dinossauros, né, vocês vão produzir pterossauros, por exemplo, que são bichos pré-históricos bem característicos do Brasil, tem vários, né, quantos que vão ser feitos, se vão fazer, né, e a pessoa que perguntou isso até falou que queria que fizesse uma oxalaia, né, e como já foi falado aí no vídeo, tem planos do oxalaia aparecer na coleção, né, só a galera contribuir na campanha, mas e os pterossauros, Hugo? E outra coisa, antes de você responder sobre os pterossauros, também perguntaram, vai ter dinossauro estrangeiro, como o Velociraptor, o T-rex? O pterossauro, cara, definitivamente, a gente quer muito fazer os pterossauros, até porque a gente tem uma boa representação desses animais, na safari, em outras empresas de brinquedo, colecta, até a própria PAPO já fez um pterossauro brasileiro, também, né, mas assim, a gente quer apresentar a nossa reconstituição desses animais, então sim, a gente quer fazer, tem planejamentos aí pra gente fazer uma campanha só pra pterossauros, também, mas isso aí a gente vai conversar depois, ou no primeiro livro, também, a gente já quer produzir, legal. Então, oxalá, e aí? Vai dar pra fazer até um cenáriozão, né, um diorama, tô me engasgando aqui, mas um diorama, né, com os bichos, depois que a coleção tiver mais em andamento, né? Sim, e sobre essas outras espécies, né, mundo afora, pra Dino Hazard, a gente pensa, talvez futuramente, né, representar espécies de outras regiões, né, só que como a história, né, ela se passa aqui no Brasil, a gente vai fazer os animais aqui do Brasil, e até porque a gente, a gente sente, a gente que é conhecionador, a gente sente uma falta muito grande da representação de espécies brasileiras, né, a gente tem os pterossauros, né, porque o Brasil, ele é muito famoso pelos pterossauros, mas a gente tem muitas outras espécies muito bacanas que não estão sendo representadas, né? Até mesmo espécies aqui da América do Sul, em geral, não são representadas tanto em forma de brinquedo, né? Tirando lá um giganotossauro, outro, e o carnotauro. Exato, que por algum motivo eles têm um apelo, digamos, comercial até, né, mundo afora, então a nossa ideia é a gente mostrar os dinossauros brasileiros, mas futuramente, quem sabe, a gente pode sim fazer a nossa versão desses animais, né? Vamos ver para onde a história vai caminhar também, o título está escrevendo continuações, talvez ele possa, os heróis aí, da série, eles possam viajar também para outros momentos do passado para o nosso planeta e em outras regiões. Bom que você falou isso, né? Porque a próxima e última pergunta, no caso aqui, é considerando o futuro da linha Dino Hazard, ou Dino Hazard, que é baseada no livro Realidade Oculta, e a galera está perguntando, né? Vai ter uma futura animação, alguma coisa relacionada à franquia de livros, né? Se vai ter alguma coisa a mais, né? Além dos brinquedos, você tem alguma informação sobre isso? Sim, sim, a gente já está com o protótipo também já produzindo de jogo de tabuleiro, o Tito também está desenvolvendo um jogo estilo RPG para computador, e também a gente está com o planejamento de fazer jogo de plataforma, estilo o jogo do Jurassic World, Jurassic World, não, desculpa, o Lost World, que tinha no Playstation 1, alguma coisa parecida assim, e a gente está, também tem os quadrinhos, né? O Web Comics, que a gente vai fazer, que são quadrinhos animados, com o Johnny e o Márcio Castro, né? Todos esses projetos, pessoal, a gente está, a gente já está com isso raspunhado, desenhado, e a gente quer explorar o financiamento coletivo, que é o interesse que a comunidade tem em financiar projetos desse tipo. Tem muita gente, eu mesmo, o Patrick também, a gente que é colecionador, tem tantas coisas que a gente gostaria de ter, ideias, às vezes, mirabolantes, que a gente mesmo tem, fala, pô, não ia ser muito legal se a gente tivesse aquilo, e às vezes, tem muito mais pessoas que são doidas, digamos, que nem a gente, que também gostaria de fazer isso. Então, se a gente se unir, se juntar, para fazer coisas bacanas acontecer, até o pessoal também pode sugerir, cara, olha, eu imaginei isso, eu gostaria muito que alguma coisa assim acontecesse, sabe? Porque várias vezes, a gente precisa ficar esperando, né? E às vezes, a gente fica frustrado, tem algumas coisas que, por exemplo, o Chocolate Surpresa, que, cara, grande parte da galera que teve infância ali no finalzinho da década de 80, década de 90, início da década de 90, pegou ali o Chocolate Surpresa, a gente teve um reboot, digamos, reboot não, foi trazido de volta a coleção antiga, foi em 2017, eu acho, não é, Patrícia? Acho que foi. E assim, a gente ficou esperando, o que vai aparecer agora, voltou, e às vezes a gente fica um pouco frustrado, né? Que a gente vê, pô, é só isso, né? Teve na Páscoa alguns brinquedinhos assim, bastante simples, então às vezes a gente tem até ideias assim, grandiosas, né? De produtos e nenhuma empresa quer fazer, né? Porque as empresas, elas precisam trabalhar com o marco, com coisas de produção em massa, né? E muitas vezes, para eles é arriscado demais fazer algo muito específico, que é o nosso caso de colecionador, né? A gente gosta, a gente tem ideias que são muito, não possui nem perguntas, não é contado? É, a gente quer uma coisa que nem todo mundo vai querer, né? E a gente está disposto a pagar um preço, às vezes até mais elevado por um produto que a gente gosta, que outra pessoa jamais gostaria de pagar, né? Ou estaria disposto a pagar. Por isso que é importante a gente se unir nesse momento, né? E focar aí em apoiar a campanha, apoiar os brinquedos, se sair jogo de tabuleiro, jogo de videogame, também tentar ao máximo consumir isso daí, para fazer essa franquia aí do Dino Hazard, do Realidade Oculta, crescer cada vez mais, né? E cada vez trazer novidades para a gente, mais conteúdo, mais brinquedo, mais colecionáveis, entretenimento para nós aí que gostamos de dinossauros, né? Eu acho que era isso que a gente tinha para falar, galera. Eu preciso agradecer ao Hugo aqui pelo tempo dele de responder as perguntas, responder as dúvidas, e se vocês tiverem mais questionamentos, podem deixar nos comentários aí. Fiquem ligados que aí nos próximos dias já vai sair a campanha, né? O Hugo, é dia 19, eu acho? É, no domingo, dia 19 de maio, a gente já vai soltar a campanha. Fiquem ligados aí que vocês vão poder ficar a par de todos os detalhes, e também eu vou postar aqui no canal mais novidades à medida que forem surgindo, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da campanha, como contribuir, vai estar tudo esclarecido na campanha, ou vocês podem mandar aí nas páginas do Dino Hazard ou aqui no canal, a gente vai correr atrás e responder essas perguntas o mais rápido possível para vocês não ficarem com dúvidas, né? Nem sem saber o que fazer a respeito da campanha, assim garantindo os bonecos para as coleções aí de vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido essa entrevista, ficou um vídeo bastante longo, mas era importante a gente fazer isso para esclarecer as dúvidas. Então, eu vou ficando por aqui, um abração, galera, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Ei colecionador, não deixa de se inscrever aí no canal, cara. Não vai perder os vídeos futuros, hein? O Dino está sugerindo alguns vídeos interessantes para você. Não deixa ele triste, vai. Clica aí, eu sei que você quer. Dá uma olhadinha também na Dinologia. Lá tem muitos dinossauros super legais para a sua coleção que você pode comprar com toda a conforto e segurança da sua casa. Abraço e até o próximo vídeo.